Salve, salve galerinha do Youtube, aqui é o Thiago, estou trazendo mais vídeo para o canal dos Cavalos Eudíquos, alma dos soldados, isso mesmo galera Vamos continuar aqui na saga de Poseidon, isso, primeiro vídeo aí galera, a gente enfrentou o MIA né, no Pilar do Pacífico Norte Agora vamos aqui para o Pilar do Pacífico Sul, então sem mais delongas vamos lá galera Shun partiu para o Pilar do Oceano Pacífico Sul, lá ele encontrou uma bela donzela orando Enquanto Shun hesitava a atacar, seis bestas apareceram aos pés da donzela Defendendo-se dos ataques com sua corrente, Shun pôde ver a imagem da donzela se desfazer E tomando seu lugar, o General Yodi Esquila Andrômeda, você não deveria ter deixado de atacar, isso com certeza vai custar sua vida Deve ser, o General Marina que protege esse Pilar Claro que sou, sou o Guardião do Pilar do Oceano Pacífico Sul, Yodi Esquila É aqui que você morre Eita, maluco bravo tchô, vamos para a treta então irmão, cai para dentro fi Vamos lá, bloqueia, ataque ao menos 15 vezes, não deixe seu oponente derrubá-lo, beleza, vamos para a treta Minha corrente está estranhamente tensa Que pena pra você que eu sou seu oponente agora Lutem, lutem Eu já ouvi falar de Scylla na mitologia grega Um monstro marinho com a parte de cima do corpo de uma donzela e a parte de baixo feita de seis bestas E agora, você vai alimentar essas bestas Agora, prepare-se para sentir suas mordidas Sua habilidade de transformação é incrível Minhas correntes são a melhor defesa entre os 88 cavaleiros Mas não estou fazendo nada Vejo que nossos receitos se tomam em guarda E então, tem algum preferido entre meus seis bestas? Ele é incrível Aquela escana lhe dá uma inigualável força mítica Ele mudou o estilo das correntes Será que ele descobriu minhas técnicas? Peguei Minhas correntes podem se adaptar a qualquer coisa que usem para me atacar Agora, meu cosmo deve queimar mais intensamente Não me subestime Corrente de Andrômeda Corrente de Andrômeda Toma, se ferrou, irmão Vencedor Rodou, irmão, rodou Eu usei muito do meu poder Rodou, truta Não pode ser, é impossível Ninguém derrotou minhas bestas antes Isso, foi longe demais Estou aqui para derrubar aquele pilar Não estou aqui para derrotar você Corrente de Andrômeda O quê? O pilar não sofreu nada Os pilares suportam os oceanos desde eras mitológicas Desista, Andrômeda Nada pode destruí-los Mas, mais importante, ainda tem que lidar comigo O quê? Mas, esse cosmo Não estava lutando com sua força total? Andrômeda, você é o primeiro oponente que me deu tanto trabalho Como recompensa, irei te mostrar toda a força de Esquila Vou te conceder uma morte rápida O cosmo dele é imenso Mas, eu não posso morrer ainda Atena, cavaleiros de ouro Me deem sua força Queime meu cosmo Enquanto eu viver Armadura dourada As correntes mudaram de cor? Espere, não foram só as correntes Mas, toda a armadura de Andrômeda Está brilhando como se fosse Uma armadura de ouro Vamos para o segundo round, irmão Vamos para a treta Cai dentro, fi Bem, se você insiste Aqui vai Que as seis bestas de Esquila te devorem Coitado Lutem Sinto uma beleza poderosa Como a dos cavaleiros de ouro Por quê? As nossas armaduras Foram restauradas usando o som dos cavaleiros de ouro Aumentando muito seu poder Andrômeda Eu esperava mais de você Andrômeda Você definiu seu destino Quando me propôs Eu não gosto de violência Eu não Desejo a morte dos meus inimigos Por quê? Por que você não tenta me matar? Peguei Eu disse Que eu não estou aqui Para derrotá-lo Meu único objetivo Aqui É destruir aquele pilar Não seja tolo Isso é vida ou morte Mesmo que você me vença Você nunca irá conseguir quebrar o pilar Então que chance você acha que tem? Peguei Onda Onda relâmpago Perdeu, truta Vencedor Queria que não precisássemos lutar Onda relâmpago é muito forte, velho Eu usei muito do meu poder Deu bicheiro não Esse marina é muito fraco As pessoas na superfície estão sofrendo com as chuvas O mundo corre perigo de ser submerso pelo mar Atene está arriscando a própria vida Para adiar isso Ela está se molhando com a água Que deveria cair no resto do mundo Como cavaleiro, devo fazer tudo o que posso por ela Ridículo Não é possível Ele está pronto para morrer Espere, Shun Kiki Parece que cheguei em cima da hora Você não precisa se explodir O mestre ancião mandou para você A armadura de Libra Sim Eu posso usar isso para destruir o pilar Mestre Obrigado pelos nunchakos Não, pare Eita S-Sila Por que você se jogou no meio do caminho? Eu sou como você Você estava pronto para morrer para destruir o pilar E eu Estava pronto para morrer para defendê-lo Ouça A menos que aprenda a matar seus inimigos quando tiver a chance Irá morrer Algum dia É não Não se esqueça disso S-Sila E é isso aí galera Segundo episódio aí da saga de Poseidão concluído E vamos encerrando por aqui galera Só lembrando que se mais inscritos se inscreve Se é inscrito, compartilha daquele gostei Curte nossa página no Facebook E se inscreve no canal Beleza? Então falou Fui E se inscreve no canal